Você tem um celular? Você tem o WhatsApp instalado nele? Se você respondeu sim para essas duas perguntas, então você tem tudo para ganhar dinheiro na internet com o método de hoje. Pois hoje eu vou te mostrar um novo aplicativo para você ganhar dinheiro com o WhatsApp. Mas não se preocupe que para ganhar dinheiro na internet, você não precisa investir nada, você não precisa assistir vídeos, você não precisa baixar outros aplicativos, você não precisa gravar vídeos, você não precisa responder pesquisas chatas. Poucas pessoas conhecem esse aplicativo, então você começar a utilizar essa estratégia o mais rápido possível te dá muita vantagem para você que quer ganhar dinheiro online, mas não sabe como começar. Se você já gostou de saber desse aplicativo, já deixa o like nesse vídeo, para que eu possa saber que você quer conhecer outros aplicativos para ganhar dinheiro. Caso você seja novo, venha fazer parte da nossa família de jovens prósperos, se inscreva no canal e ative as notificações, pois assim a cada vez que eu conhecer um novo método ou aplicativo para ganhar dinheiro na internet, e eu fizer um vídeo, você vai receber uma notificação primeiro, vai poder assistir o vídeo primeiro, aplicar o método primeiro, e com isso ganhar mais dinheiro. Imagine acordar em um dia e receber uma notificação no seu e-mail, como essa que você está vendo, dizendo que você ganhou 10 dólares. E no outro dia, você recebe outra notificação como essa, dizendo que você ganhou mais 10 dólares. Em outro dia, você recebe mais outra notificação, dizendo que ganhou mais dólares, e mais uma vez, e outra vez também. Este é o potencial desse aplicativo que eu vou te mostrar, e você vai poder utilizar ele para ganhar dinheiro, utilizando o seu WhatsApp também. Com ele você pode fazer no mínimo 10 dólares ao dia, mas não existe limite. Quanto mais você aplicar essa estratégia que eu vou te mostrar no vídeo de hoje, e mais rápido você fizer isso, mais dinheiro você pode ganhar com o seu WhatsApp, e o melhor disso é que você vai ganhar dinheiro na internet, em dólar, com esse novo aplicativo que eu vou te mostrar. Agora preste atenção, que eu vou te falar todos os passos que você precisa, para aplicar esse método, e poder ganhar dinheiro na internet em dólar, utilizando o seu WhatsApp, e esse novo aplicativo, que eu ainda vou te mostrar. Mas o primeiro passo desse método, é você ter WhatsApp. Para isso, basta procurar na loja de aplicativos, do seu celular, WhatsApp, baixar o aplicativo, e fazer um simples cadastro. Depois que você tiver a sua conta do WhatsApp pronta, você já pode ir ao segundo passo desse método. O segundo passo, é baixar esse aplicativo da Nomad, para isso, basta clicar no primeiro link da descrição desse vídeo, aqui você vai chegar nessa tela, se você estiver no computador, você pode escanear esse QR Code, ou, se estiver no celular, basta clicar aqui, para baixar na Google Play, ou aqui, para baixar na App Store. Depois de instalar o aplicativo, você vai criar uma conta, e na tela Código de Convidado, você vai inserir o cupom que está na descrição desse vídeo, para que você possa ganhar uma bonificação, ao abrir a sua conta. Depois de abrir a sua conta, você vai receber um e-mail igual a esse, dizendo que você convidando amigos, você vai ganhar 10 dólares, por conta aberta. Mas calma, que eu vou te mostrar uma estratégia, utilizando também um truque do Google, para você encontrar milhares de pessoas, interessadas em abrir conta na Nomad, você vai poder utilizar o seu WhatsApp, para ganhar dinheiro, e a cada conta aberta, você vai ganhar 10 dólares. E o mais interessante disso, é que as pessoas que abrem a conta, não precisam depositar nenhum dinheiro, não precisam investir, não precisam fazer nenhuma transação, para você ganhar. Pelo simples fato, das pessoas abrirem uma conta gratuita, enviarem os seus documentos, que isso é obrigatório, por causa dos órgãos reguladores, depois dessa confirmação, da abertura da conta, um dia útil depois, você já vai receber, na sua conta da Nomad, um depósito de 10 dólares, referente a sua comissão, por você ter indicado um amigo, que abriu a conta na Nomad. Você vai receber um e-mail igual a esse, e na conta da Nomad, você vai ver o seu saldo em dólares. Eu ainda vou te falar, como que você pode sacar, esse dinheiro, para a sua conta no Brasil, e ainda um truque secreto, para você poder sacar as suas comissões, mesmo sem precisar esperar, os requisitos mínimos de saque, que eu ainda vou te falar. Mas para isso, você precisa continuar assistindo ao vídeo. Agora que você entendeu, como que funciona essa promoção, eu achei ela fantástica, pois as pessoas não precisam investir nada, e agora a sua missão, vai ser gerar tráfego, para a zona de conversão, que no caso, é o aplicativo da Nomad. Antes de te mostrar, como que você vai ganhar dinheiro, utilizando o seu WhatsApp, e o aplicativo da Nomad, deixa o like nesse vídeo, pois isso é muito importante, para que o YouTube, recomende ele, para mais pessoas, que estão precisando, ganhar dinheiro na internet. Agora que você já deixou o like no vídeo, você vai acessar, o Google, e aqui você vai fazer uma pesquisa, para que você possa encontrar, pessoas, interessadas, em utilizar a Nomad, você vai recomendar o aplicativo, para essas pessoas, e assim que elas utilizarem o seu cupom, você vai ganhar 10 dólares, a cada conta aberta, então se você indica uma pessoa, são 10 dólares, se você indica 50 pessoas, são 500 dólares, se você indica 100 pessoas, são 1000 dólares, que você pode fazer, pois a Nomad, não limita, você pode indicar, quantas pessoas você quiser, enquanto essa promoção, estiver valendo. E essa foi outra vantagem, que eu achei bem interessante, pois além de ela pagar, uma das melhores comissões, para afiliados do mercado, além de a comissão, ser paga rapidamente, em apenas um dia útil, depois de a conta ter sido aberta, não existe limite, quanto mais pessoas você indicar, mais dólares, você pode ganhar, com esse aplicativo. Agora aqui no Google, você vai pesquisar, por grupos no WhatsApp, mas calma, você não precisa fazer spam, eu vou te mostrar o método, em que você vai conseguir, encontrar essas pessoas, e para isso, você não precisa ser um vendedor chato, até porque as pessoas, não precisam investir nada, você apenas vai encontrar, pessoas interessadas, vai explicar as vantagens, e as pessoas, vão te agradecer, por você mostrar, esse aplicativo para elas. Aqui no Google, uma das estratégias, é você pesquisar, grupos no WhatsApp, para ganhar dinheiro. Você vai encontrar, alguns sites, que listam, grupos de WhatsApp, segmentado por assuntos, e um dos assuntos, é de ganhar dinheiro. Então basicamente, você vai encontrar, pessoas interessadas, em fazer uma renda extra, você vai explicar, as vantagens, da Nomad, inclusive, essa promoção, as pessoas, vão abrir conta na Nomad, você ganha, e as pessoas, também vão ganhar. Isso, é o que eu acho, mais fantástico, desse método. Além disso, esse aplicativo, não é como o TikTok, ou o Quai, que todas as pessoas, que você pergunta, já tem conta, e já estão utilizando, esse aplicativo. O aplicativo da Nomad, é pouco conhecido, então você pode, explorar, essa oportunidade, para você fazer, dinheiro online. Aqui nesse site, existem diversos grupos, disponíveis, por exemplo, esse Quai 2021, Quai Renda Extra, Dinheiro Extra, e basicamente, o que você vai fazer? Você vai entrar, nesses grupos, você clicando aqui, em entrar no grupo, você vai ser, redirecionado, para o seu WhatsApp, depois você entra, nesses grupos, e ali você vai ver, um público, engajado, um público, interessado, em ganhar dinheiro, e que basta, você seguir o passo a passo, do script, que eu vou te mostrar, para que você possa, indicar pessoas, para abrirem conta, na Nomad, e utilizar o seu cupom, e a cada conta aberta, você vai estar, ganhando 10 dólares. Para ter acesso, a esse script, que você pode utilizar, basicamente, copiando e colando, as mensagens, que eu montei, você precisa, entrar no nosso canal, privado do Telegram, para isso, se você não tem conta, você baixa o aplicativo, do Telegram, cria uma conta facilmente, em seguida, você procura, aqui na descrição, desse vídeo, o link, do nosso canal, privado do Telegram, que eu vou compartilhar, esse script, lá no nosso canal, fechado, assim que esse vídeo, for publicado, se você já faz parte, então basta você, procurar, nas mensagens, eu espero que você, tenha percebido, o valor desse conteúdo, me deixa saber isso, deixando o like, no vídeo, e me conta, aqui nos comentários, se inscreva, para receber mais conteúdos, como esse, obrigado por assistir, e você não precisa, sair daqui, pois eu acabo, de selecionar, dois vídeos, que eu recomendo, que você assista, para isso, basta clicar na tela, e eu te aguardo, em um desses dois vídeos, um abraço.